Põe, pão, 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 pã, 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 porra! Fala galera, beleza? Aqui tá falando o Troll, trazendo mais um vídeo para vocês E dessa vez galera, um vídeo de Rapaوس aqui no canal Eu acho que é o quarto vídeo Terceiro, é o quarto vídeo de Rapaوس aqui no canal O terceiro que eu faço E a gente vai jogar logo aqui no Brawl's Levels, né? Vamos logo deixar de enrolação e começar a jogar esse negócio Tranquilo, a gente já vem aqui e o cara chega desafiando a gente 2% impossível Quero ver se isso aqui é impossível para o Troll Games Mano, já esqueci como é que joga Quero ver se isso aqui é impossível pro Troll Games Beleza, é, usa, usa a mina Nossa Caguei no pa... Beleza, de novo, vamos de novo Pera aí, não, vai, usa a mina Vai Nossa, caguei tudo, velho Usa a mina, usa a mina Não, assim não, assim não Vai E morreu Nossa, o teçado veio na minha cara, mano Como assim, velho Beleza, vamos tentar Nossa, para com isso, velho Para de ser mongol, mano, na moral Vai, deita, deita, dá um loop, vai Nooo A gente vai aqui no... Pera aí, Hope Swing Eu acho que eu sei o que é Hope Swing Eu tô jogando muito Happy Loose, velho Eu acho que eu sei o que é Hope Swing É o que a gente segura aqui, né Ué, não, mano, não Eu tô indo ao contrário Vai, segura, segura, segura Boa, segura aí Aí a gente vem aqui Já se joga Segura Ué Minha perna ficou no quadrado ali, velho Beleza, a gente vem Segura Vem aqui Vai, o velho segura aí Boa, tranquilão Levou Show Se joga Beleza Nossa, que viajado, velho Beleza, vamos lá Agora Ó Vamos lá Agora Ó A Certa tá dizendo que a gente tem que parar ali, ó Tá vendo? Beleza, vamos lá A gente tem que parar bem aqui Parei Nossa, olha Deixa a mão levantada Porque vai que eu preciso segurar alguma coisa Ué Nossa, um elevador Elevador Vai lá, vai lá Não, 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 não 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 sai, não Não sai, não Ai, boa, 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 boa Ai Segura, 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 segura Ai, ele vai falar pra segurar ali Segura ali Segura ali Segura Chega Começou a alagar o jogo Vai, segura Vai, 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 vai No Eita Ah, a gente vai ganhar É mentira Mano, eu tô todo bugado ali, véi Não Não, meu irmão Não Acredito Não acredito Eu não acredito Nisso, velho Mano, depois de 2% impossível A gente vai atrás de outra fase Não quer clicar, mano Ah, clicou Vamos aqui no 3% impossível do mesmo cara Nossa, é a mesma coisa, mano Só que, tipo É embaixo As meninas Que? Beleza, a gente vai aqui Ajeita e pô Nossa, mano Caguei tudo Meu coração caiu ali Não Ai, quase que eu clico no contrário O negócio vai E morreu Nossa Deixa eu gravar aqui Sai daqui Sai daqui Sai daqui Tô gravando Tô gravando Sai daqui Posso continuar a gravar? Não Tchau Beleza, a gente vai no 100% impossível Exposível Exposível If you complete rate 5, please Porra Beleza, vamo lá Uou Olha onde a flecha tá caindo Beleza, nada é impossível pra gente Nada é impossível A gente vem aqui, gira Nossa, mano Ai Nada é impossível pra gente A gente tem que fazer assim A gente pula Dá um Faz um diggin Agora a gente faz assim Faz um diggin 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 Nossa A gente é muito badass, véi Spike fall Vamo lá Spike fall Ruim Bom Bom Muito melhor Perfeito Não Mano Morri Eu vou conseguir essa merda, mano Na moral Segura 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 Nossa, segura aí Vai 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 Ai Eu caí ali Parecendo Sweet Dreams, mano Vai lá Tipo Não Se eu pulei igual retardado, véi Não Segura Não, mano Não Vai Direito 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 Nossa Mergulhei, né Tipo Vai Vai Vou conseguir Vou conseguir Eu não acredito Mano Vai Nossa Eu acho que agora foi Eu acho que agora foi Agora foi Agora não Yeah Consegui, mano Eu tô muito feliz, véi 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 Eu tô muito feliz, véi